Eu salvo a todos na paz do Senhor Jesus, eu quero estar aqui com o canal de bênção na vida de cada um que vai assistir esse vídeo, que vai chegar na sua casa, vai chegar no rádio, até mesmo na televisão, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, viu? Você que nesse momento parou para ouvir, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um canal de Deus para a sua vida, para a sua família, viu? Eu quero ler aqui em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, o versículo 2, eis que veio um lembroso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseste, pode tornar-me limpo. O lembroso, ele foi até Jesus e lhe adorou. Isso é um exemplo para mim e para você, que nós devemos adorar esse Deus. O que está acontecendo hoje, que as pessoas às vezes não estão parando para adorar ao reino dos reis, ao Senhor do Senhor. Mas através dessa palavra, é um ensinamento que Deus colocou no meu coração, para você refletir e ver o que Ele tem para mim e para você. Eu quero algo de Deus estar em Mateus. Capítulo 10, de um cego de Jericó, ele clamou a Deus, ele mendigava o pão, ele tinha muitos problemas na vida dele. Qual o problema dele? Cego. Mas ele viu a multidão passou e quando a multidão passou, ele adorou em alta voz. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E o Senhor Jesus parou. Eu quero trazer uma palavra para você. A cura é bom? É bom. A gente ser curado é maravilhoso. Que bom, né? O que nós estamos passando hoje. O que a igreja está passando? O Brasil, o mundo. Eu vou dar continuidade no cego. Mas você já parou para pensar nesse homem aqui, leproso? Na época de Jesus, esse leproso, qualquer pessoa que tinha lepra, ele não podia ficar junto com a sua família. Não. Quando a pessoa era leproso, ele tinha que ser afastado da sociedade. Ou seja, se ele tivesse uma esposa, filho, ele tinha que deixar filho, deixar esposa, deixar família, deixar amigo. E ele tinha que sair para ficar no lugar de leprosado. Quer dizer, lugar que só fica pessoas que tinham essa doença lepra. Não podia tocar em ninguém. Ninguém podia tocar nele. Porque qualquer um que tocasse ia ficar leproso. Ia ficar leproso por isso que não podia tocar em ninguém. E ele tinha que sair da sociedade. E ele tinha que sair da sociedade. E ficar fora da cidade. Num lugar que só tinha leprosos. Pessoas com as mesmas doenças. Se dá para você pensar hoje, essa enfermidade que existiu hoje, que está assolando o Brasil, que está assolando o mundo, dá para você imaginar que está o mesmo que aconteceu na época em que Jesus iniciou o Evangelho, mais de dois mil anos atrás, está acontecendo hoje. No dia de hoje, ninguém pode ficar junto a uma pessoa que estiver com gripe. Chegou qualquer pessoa no local, tossiu, gripou, o povo não quer ficar. Vejo, muitas vezes a gente vê na reportagem, nós vemos pessoas que, às vezes, até enfermeiro, que entra dentro do ônibus, eles tiram até de dentro do ônibus, que tem até medo. Ou seja, é a mesma que está acontecendo na época de Jesus, quando Jesus iniciou o Evangelho. Está acontecendo hoje. As pessoas hoje, não pode ficar junto de pessoas que estão gripadas. Às vezes, não é nem a doença, mas gripou, as pessoas acham que é a doença, mas não é. Veja bem, veja bem, então, leproso, tinha que ficar fora da sociedade. E essa palavra aqui, esse homem foi até Jesus. A Bíblia diz que ele adorou. O segredo é você adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vamos lá. Então, hino, o cego, Marcos capítulo 10, 46, ele clamou, clamou. Sabe o que é você? Clamar, clamou. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E, de repente, o nosso Deus, tão maravilhoso, parou, parou, parou. Quando ele parou, ele mandou que aquele cego, trouxeram até ele. E o cego chegou e falou, o que é que eu posso fazer? O cego respondeu, eu só quero, Jesus, ver. Imediatamente, Jesus falou, homem, a tua fé te salvou. Dá pra você imaginar que Deus cura sim, ele cura sim, mas o melhor milagre é a salvação da minha vida e a salvação da tua vida. Esse é o melhor milagre, é a salvação. Deus veio pra curar sim, mas o melhor milagre é a salvação que ele vai nos dar, hoje, em nome de Jesus. Vamos lá. Então, esse cego, esse cego aqui, no momento que clamou, vê a resposta de Deus. Quer a resposta de Deus? Clame a ele. Clame a ele porque ele tem a resposta ainda. Ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Interessante, que eu quero trazer pra você nesta noite, essa palavra tão gloriosa, é uma palavra rica, uma palavra poderosa, é a palavra de Deus. No versículo 3, Mateus, capítulo 2, versículo 3, Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo, quero-se limpo, e logo ficou purificado da lepra. Aleluia, glória a Deus. Dá pra você imaginar, você que está ouvindo essa palavra, esse homem não chegou dizendo, Jesus, estou leproso. Jesus, estou leproso. Não, porque se ele chegasse ali na multidão, você diz assim, Jesus, estou leproso. As pessoas, na verdade, as pessoas poderiam até espancar esse homem, porque ele não podia estar na sociedade. Ele não podia estar no meio do povo. Mas o nosso Deus é tão bom, que é diferente de mim, diferente de você. Foi e tocou, você não tinha coragem, nem eu tinha coragem de tocar no leproso. Mas Jesus tocou no leproso, e o leproso foi curado imediatamente. Aleluia. Eu quero vos dizer, eu quero ser um canal de bênção na tua vida, nesta noite. Ou pode você assistir na noite, ou pode você assistir à madrugada, ou pode você assistir esse vídeo de manhã, ou pode assistir meio-dia ou à tarde. A hora que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, e vai falar com a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, e eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Interessante, Paulo e Sila, estava onde? Na prisão. Sim ou não? Sim. Estava na prisão. Estava precisando de um milagre de Deus. Na prisão. Sabe por que ele foi preso? Porque ele falou a verdade. Ele falou a verdade. Muitas das vezes, você até se acha, dizendo assim, o que que está acontecendo na minha vida? O que que está acontecendo? Sabe por que? Está acontecendo algo na tua vida? Está se levantando? É porque você fala a verdade. Continua falando a verdade. Está bom? Porque o que te espera lá na frente é a salvação. É a graça de Deus. Paulo e Sila. E o que eu acho interessante, que Paulo e Sila, os dois, enquanto um orava, o outro louvava a Deus. Você não entendeu. Enquanto um orava, o outro, aleluia, louvava a Deus e o outro orava. E o outro louvava a Deus e o outro orava. E começaram a aclamar o nome do Senhor. Interessante que eles amarraram, no tronco, mão foi ficar amarrado. Mas eles não conseguiam parar a boca daqueles homens. A boca deles continuou glorificando a Deus. Não sei como você se encontra nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa madrugada. Mas eu digo assim, ó, pra você. Você pode até estar com o seu pé amarrado, a sua mão, não sei. Mas você tem uma boca para glorificar e exaltar esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu acho interessante, que Paulo e Sila, quando eles entrou na cadeia preso, vou dizer pra você, a cadeia mudou. Ou seja, você não entendeu. Você vai entender agora. Onde você chegar, o local tem que ser mudado através da sua vida. É, é desse jeito mesmo. Porque quando o Paulo e o Sila chegou na cadeia, as coisas mudou. Ou seja, eu vou traduzir pra você entender. Quando você chegar na faculdade, as coisas tem que mudar na faculdade. Você não entendeu. Vou falar pra você entender. Quando você chegar na faculdade, quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar no mercado, quando você chegar no ônibus, quando você pegar o trem, o metrô, as coisas tem que ser transformadas. As pessoas tem que olhar pra você e dizer, hum, esse homem é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Viu? Porque aonde o servo de Deus chega, tem o brilho do Espírito Santo, tem o brilho da graça de Deus. Então, eu vim aqui para profetizar na tua vida. Porque quando o homem de Deus chega, as coisas mudam. Porque aconteceu. Paulo e Sila, orando, louvando a Deus. Não sei que hino eles louvavam, mas parece que eu vejo um hino assim, tocava. Tão, aqueles presos, que eles continuam orando e louvando a Deus. Deus, mas perto da meia-noite, aconteceu algo interessante. O que foi que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Hã? Deus, Deus, deu um terremoto, abriu as portas e eu quero profetizar pra você. Se as portas estiverem fechadas, Deus está dizendo, eu estou abrindo portas agora pra você. Aleluia! Ô glória a Deus! Se as portas agora estão presas, Deus diz pra você, eu estou abrindo portas, aonde não há porta pra você. Assim diz o Senhor dos exércitos, para a sua vida. Estou aqui para profetizar na tua vida. Pode ouvir a palavra de Deus até o final. Não perca, porque no final eu quero fazer uma oração. E através dessa oração, eu tenho certeza que Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar a tua vida, a tua situação. Deus ainda muda. Aleluia! Está vendo essa pessoa aqui? Ninguém estava nada. Ninguém estava nada. Mas Deus deu. E Ele continua dando na minha vida, na tua vida. Pronto! Quando o terremoto deu, quando as portas se abriam, o homem que estava tomando conta de Paulo e Silvio, pegou uma espada que iria se matar. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que tomar conta e não tinha que sair nenhum preso. Mas Paulo gritou com grande voz. Mas Paulo gritou com grande voz. Não faça nada. Estamos todos aqui. O que é que eu faço? Ele disse, não tem que fazer nada. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Só crê. Só crê que será salvo tu e a tua casa. Interessante. Eu estou aqui para profetizar. Se você gosta de profecia, você recebe. Já está vindo uma quentinha do céu agora. Receba. Vou mandar. Já está vindo. Você quer? Então receba. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 46. O verso 10. Ei, aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Dá para você entender que quem manda nas nações é o meu Deus, é o teu Deus? Quem manda na terra é o nosso Deus? Por quê? Tanta preocupação. Quanto desespero. Quantas pessoas nesse momento estão desesperadas. Não sabem o que fazer. Mas Deus está dizendo para você. Aqueta o teu coração. Porque ele ainda é Deus. Por isso que ele diz assim. Aquetai-vos e saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Tanta murmuração. Quando as pessoas estão murmurando. Falando. O que é isso? O que está acontecendo? Eu não aguento mais. E Deus está dizendo para você. Aqueta. Para de murmurar. Para de questionar. Deixa Deus entrar com providência nas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem sabe o melhor da manhã é Deus. Não é eu nem você. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que não tem cura. Mas o médico dos médicos. O rei dos reis. Ele está aqui dizendo para você. Aqueta o teu coração. Deixa Deus trabalhar. Porque operando Deus. Ninguém pode impedir. Aleluia. Glória a Deus. Vou profetizar. Estou aqui para profetizar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque o leproso. O leproso. Não tinha solução para ele. Mas quando Jesus chega. A lepra cai para terra. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu e você. Nós era leproso. Eu tinha lepra. Você tinha lepra. Nós não valíamos nada. E Deus lavou. Quer prova? Quer, não quer? Então vamos lá ler. Vamos ler. Vamos ler. Estou aqui para profetizar. E vou profetizar em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia. Está onde? Sabe onde? João capítulo 15. Versículo 2. João capítulo 15. Versículo 2. Diz assim. Toda a vara é minha que não dá fruto. Tira. E limpo toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Aleluia. Glória a Deus. Toda vara que não dá fruto. Ele diz assim. Tiro. E vou limpar que ela se dá fruto. Para que dê mais fruto. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que acham que Deus deu o dom. Cobra caro. Faça isso não. Porque não é teu. É de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus te deu. É para tu. Apregar para as pessoas. Vou mostrar para você aqui. Que é um versículo muito lindo. Ó. O versículo primeiro. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Viu? O versículo 2. Foi o que eu li. Toda a vara. Em mim que não dá fruto. Tira. E limpo toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto. Aleluia. Glória a Deus. Porque sem Deus ninguém faz nada. Se hoje Deus tem te levantado nessa terra. Foi Ele. É Dele. Tudo pertence a Ele. Não pertence a eu. Não pertence a você. Pertence a Deus. Vou provar para você. Tá bom? Vou. Você quer? Então receba. Versículo 3. Vós já está limpo pela palavra que vós tenho falado. Por causa da palavra. Por isso que eu e você, nós estamos limpos. Nós estamos limpos por causa da palavra. Vou repetir. Se não fosse a palavra, você continuava leproso. Mas Deus mudou a tua história. Mudou a minha história. E quer mudar a sua história também. Viu? É melhor você, nesta noite, tomar uma posição. Por quê? Vou falar para você. Ficará de fora os cães. Os feiticeiros, os idólatas. É a palavra que Deus fala em Apocalipse. Viu? Pessoas que vivem fumando, de maneira alguma, não vai entrar no céu. Pessoas que vivem se prostituindo, não vai entrar no céu. Ladrão, não vai entrar no céu. Corrúpto, não vai entrar no céu. Mas vai entrar no céu aquele que é lavado e remido pelo sangue que foi vertido na cruz do cavalo. Que chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Estou dizendo que eu vou profetizar para você. Você não está acreditando? Acredita. Porque eu vou entregar o rolo que Deus passar na minha vida. Eu não vou para casa. Não vou levar nem um faíscu de fogo. Nesta noite. Nesta madrugada. Nesta manhã. A hora que você assistir. Deus está dizendo. Fica mais um pouco. Porque eu vou fazer uma oração. E através dessa oração. Deus vai mudar o teu cativeiro. Porque mudou o cativeiro de Jó. Se Deus mudou o cativeiro de Jó. Muda o seu. Muda o meu. Aleluia. Ô glória. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Vamos lá. João capítulo 15. Versículo 5. Eu sou a videira. Vós és vara. Quem está em mim e eu dele. Este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo? Que o que eu tenho. O que você tem. Não pertence a você. Não pertence a ninguém. Pertence a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Viu? Então. Nessa noite. Eu estou profetizando. Para a tua vida. Em nome de Jesus. Vim com um canal de bênção. Para vir abençoar a sua vida. Tá? Tem mais. Receba. Em nome de Jesus. Olha que coisa linda. Olha. O versículo 7. Se vós estivés em mim. E as minhas palavras estivés em vós. Pedirei tudo o que quisesse. Eu vos farei feito tudo. Se vós estivés nas minhas palavras. Se você estiver nas palavras de Deus. Pede o que você quiser. Ele vai dar. Aleluia. É saúde. Ele te dá agora em nome. Receba saúde. Ah. É cura. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Ah. Pastor. Eu estou com as portas fechadas. Mas. Eu profetizo na tua vida. Está aberta. Em nome de Jesus. Viu? Porque. Sem mim. Nada podeis fazer. Bora lá. Vamos lá. Que coisa linda. Viu? Eu quero dizer para vocês também. Nessa noite. Como eu já falei. Nessa manhã. 10 horas da manhã. Ou seja que hora for. A hora que você assistir este vídeo. Para um pouco. Para você meditar na palavra. Quantas pessoas estão aí. Eu. Fazendo um álcool. Vendendo. Feijão. Outro vende milho. Outro vende não sei o que. Não tem venda. Você já foi comprado. Pelo sangue. De Jesus. Que foi vertido. Lá na cruz. Do cavalo. Em nome de Jesus. Crê na palavra de Deus. O que está escrito aqui. Que você obedeça. A palavra de Deus. Por isso que a palavra diz assim. Honra. O teu pai. E a tua mãe. Viu? Honra o teu pai e a tua mãe. Que é o primeiro mandamento. Com promessa. Quando você honra o teu pai e a tua mãe. Aí você honra. Aonde você trabalha. Você honra. A sua esposa. Você honra. O seu esposo. Começa a honrar. A tua mãe. Honrar o teu pai. Porque quando tu honra. O teu pai e a tua mãe. Aí tu honra. Aonde tu chegar. Aonde tu colocar as plantas. Nos teus pés. O Senhor. É contigo. Varão. Valoroso. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei que eu estou aqui. Para profetizar. Estou cheio da graça de Deus. Estou cheio do Espírito Santo de Deus. Porque sem mim. Nada podeis fazer. Se eu estou aqui. Profetizando para você. Porque o anjo de Deus. Está aqui. Porque o anjo do Senhor. Acampa ao redor. Daqueles que o temem. E livra. E ele está aqui. Onde está reunido. Dois ou três. No meu nome. Aí eu estou. Está. Tem mais de três. Aleluia. Glória a Deus. Receba a palavra de Deus. Estou com vontade nesta noite. De profetizar. Viu? De profetizar na tua vida. Bora lá. Falando aqui. Desse versículo tão lindo. Vou ler de novo. João. Capítulo 15. Versículo 7. Se vós estiveste nas minhas palavras. Se vós estiveste nas minhas palavras. Olha que coisa linda. Ou coisa boa. É você servir esse Deus. Quantas pessoas. Desesperado. Correndo para um lado. Correndo para o outro. Irmão. Eu vou dizer para vocês. Viu? Eu uso máscara. Porque eu obedeço. Viu? Eu uso máscara. Porque eu obedeço. Mas quem guarda eu. É Jesus. Viu? Eu uso álcool. Porque tem gente. Que não está mais querendo confiar em Jesus. Não. Um confia no álcool. Outro confia no seu que. Não. Confia em Jesus. Põe o álcool na sua mão. Não tem problema não. Viu? Põe o álcool. Está certo. Está bom. Mas a melhor confiança. É você confiar no Senhor. Aleluia. Porque o salmista. Ele dá umas coisas tão lindas para a gente. Uns versos tão lindos. Olha. Sabe o que você me disse assim? Alegrei-me. Como me disseram. Vão à casa do Senhor. Glória a Deus. Olha irmão. Que momento nós estamos passando aqui. Viu? A gente. Não é bom você ficar na sua casa. Não. Na sua casa não tem como você adorar a Deus. Você adora a Deus mesmo. De verdade. Eu sei. Em todo lugar que você chegar. Está certo. Tem que adorar. Mas se você está na casa de Deus. É diferente. Você está na casa de Deus. É diferente. A presença do Senhor. Parece que alegra mais o nosso coração. Está bom? Por isso que ele dizia. Ei. Alegrei-me. Quando disseram. Vão à casa do Senhor. Ele se alegrava. Só você chegar para o Davi e dizer assim. Davi. Foi uma casa do Senhor. Ele. Uh. Oh. Coisa linda. Porque é bom receber a Deus. E para a casa de Deus. Sentir a sua presença. Sentir o toque do Espírito Santo. Vou profetizar para você mais aqui. Ainda tem algo de Deus para ser passado para a igreja. Viu? Tem algo de Deus. Fica mais um pouco. Já estou terminando. Já estou terminando. Mas fica mais um pouco aí. Tá? Fica mais um pouco. Porque eu quero fazer algo para... Passar algo para você. Como eu vou passar algo para você? Tem pessoas que nesse momento vão ouvir de Deus agora. Certo? Eu vou dizer para você. Marcos. Capítulo 5. Vamos lá. Para vocês conferirem. Marcos capítulo 5. E o versículo 23. Quer ver? Ó. Marcos capítulo 5. Versículo 23. Versículo 22. Eis que esse chegou um dos principais do sinagol, por nome já, vendo, prostou-se aos pés. 23. E rogou-lhe muito, dizendo, a minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venha e lhe ponha as mãos para que saia e vive. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus tão bom. E eu vim aqui como profeta de Deus para profetizar na sua vida. Esse homem aqui, ele chegou até Jesus. Rogou. Eu estou dizendo, não há uma pessoa da sinagoga, um homem respeitado. Um homem que tinha dinheiro, tinha condição financeira. Ele era um homem que, ele, na cidade, quando ele chegava, as pessoas chamavam, seu Jário. Seu Jário está chegando. Tanto que esse homem, quando ele veio ter encontro com Jesus, esse homem não veio por trás, não. Ele veio pela frente, ou seja, parece que o povo começou a abrir, assim, Jário está chegando aqui. Porque ele chegou, se prostou aos pés de Jesus e que roubou, dizendo, Jesus, se o Senhor for na minha casa, só bate para o Senhor fazer com as suas mãos, assim, ó. A minha filha vai ser curada. Ela está à beira da morte, Jesus. Vai, Jesus, lá. Vai. Eu quero que o Senhor vá lá na minha casa. Porque, ou seja, Jesus, onde o Senhor chega, as coisas mudam. Onde Jesus chega, as coisas ficam diferentes. Aleluia, glória a Deus. Ó, igreja, quando Deus, aleluia, chega em situação, muda. Quando Deus chegou na minha vida? Quando Deus chegou na tua vida? Quem que não quer ficar do lado de Jesus? Aquela multidão, quando ficaram do lado de Jesus, parece que no outro dia, eles pegavam e ficavam contando um para o outro. Ó, Jesus está aqui. Vamos lá, gente. É bom ficar do lado de Jesus. Sabe por que é bom? Porque Ele tem palavra de vida eterna. Aleluia. E Jário ficou ali. E Jário começou a obedecer Jesus. Coisa linda, hein? Coisa maravilhosa. Quando a gente faz uma aliança com esse Deus. Aleluia. Jário fez uma aliança. E quando Jário fez uma aliança, Jário já não foi mais na frente. Jário já ficou atrás e deixou Jesus na frente. Jesus foi na frente e a multidão acompanhando Jesus. Coisa linda. Coisa maravilhosa. Coisa linda. Coisa boa. É estar do lado desse Deus. Eu vou dizer para você. Quando Jesus foi, chegou, outro departamento que Jesus tinha que realizar. A mulher que a Bíblia diz, do fluxo de sangue, doze anos, ela sentia o fluxo de sangue. Doze anos. Eu não estou falando, gente. Doze dias, não. Eu não estou falando de doze meses, não. Eu estou falando doze anos. Deus sofria com o fluxo de sangue. Mas, puxa, eu quero dizer nesta noite. A Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos. E cada dia ela gastava, ela ficava mais pior. Mas, ela teve um encontro com Jesus. E quando a gente tem um encontro com esse Deus, a nossa vida é diferente, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente era do mundo, nós roubava. Como nós temos um encontro com Deus, já não rouba mais. Quando a gente não tinha Deus, nós mentia. Mas, como nós temos um encontro com esse Deus, não mente mais. Viu? Quando a gente não tinha esse Deus, a gente se prostituía. Mas, nós tivemos um encontro com esse Deus, já não tem mais negócio de ficar se prostituindo. Viu? Tudo se fez novo. É a palavra de Deus que fala. Tudo se fez novo. Essa mulher do fluxo de sangue, essa mulher veio por trás de Jesus. Aleluia. Já veio pela frente de Jesus. Mas, eu quero vos dizer, o Deus que cura rico, cura pobre. Porque, a Bíblia diz que essa mulher gastou tudo com os médicos. E, de mal a pior. Aleluia. Glória a Deus. Mas, Jesus recebeu um toque diferente. Porque, Jesus falou, alguém me tocou. Mas, o discípulo falou, mestre, a multidão te aperta. Não diz que alguém me tocou. Jesus falou, me tocou. Porque, de mim, saiu virtude. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui, aleluia. Para profetizar para a sua vida. Deus vai tocar na tua vida. Deus vai tocar, aleluia. Aonde você não pode ir. Ele vai lá. Vai visitar aquela família. Deus vai curar. Deus vai restaurar. Aleluia. Glória a Deus. Alguém me tocou. Porque o toque foi um toque diferente. Aleluia. Jesus, aleluia, parou. E aquela mulher falou toda a verdade. Sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus que restora a vida. Restora casamento. Restora pessoas. Que está desenganado dos médicos. Não sei como você está. Mas, se você estiver desenganado dos médicos. Eu quero te apresentar. O médico dos médicos. Chama Jesus de Nazaré. E ele está aqui para te dar dora. Para te abençoar. Aleluia. E no versículo 34, Jesus falou. Mulher, vai. A tua fé te salvou. Aleluia. E veio uma notícia mal. Dizendo. Não incomoda mais o mestre. Porque a tua filha, Jário, já morreu. Não sei que notícia está chegando para você. Mas, se for notícia ruim. Se Jesus falou que tu vai vencer. Tu pode acreditar. Porque Deus é uma palavra só. Deus não muda. Continua o mesmo Deus. E Jário não falou nada. Sabe por que Jário não falou? Porque Jário obedeceu a Jesus. Deixou Jesus ir na frente. Jário ficou calado. Eu aprendo muito com Jário. Já pensou? Se você fosse como Jário. Mas é diferente. Qualquer coisinha murmura. Qualquer coisinha fala. E Deus quer levantar pessoas como Jário. Aleluia. Se prostou aos pés de Jesus. Acreditou. Chegou a notícia mal. E Jário foi. E acreditou. Acredita na vitória. Acredita que Deus vai te abençoar. Se ele falou que tu vai chegar até o fim. Pode ter certeza que você vai chegar. Jesus olhou para Jário. E disse Jário assim. Não incomoda mais o mestre. Mas Jesus deu uma palavra gloriosa a Jário. Ei Jário. Não temas. Crê somente. Aleluia. Glória a Deus. E Jário continuou obedecendo a palavra de Deus. Quando chegou a começar a dar risada de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dê risada porque Jesus falou assim. A menina. Ei. A menina não está morta. A menina está dormindo. Talita. Traduzindo assim. Menina. Levanta-te. A menina levantou. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada nos faltará. Aleluia. Não vai faltar nada. Aleluia. Deus é o teu pastor. Aleluia. Se ele é o meu pastor. Se ele é o teu pastor. Pode acreditar. Porque ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui debaixo da mão de Deus. Deus está guiando a sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Na sua casa. Na sua família. O mesmo Deus que trabalhou no leproso. Trabalha na tua vida. Trabalha na vida dos teus. Pode acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Estou aqui nesta noite. Ou seja. Você pode assistir pela manhã. Como eu já falei. Seja que hora for. Mas para um pouco. Daqui a pouco. Eu vou fazer uma oração. Através dessa oração. Deus vai fazer milagre. Eu vou orar com pessoas que estão doentes. De câncer. Deus vai arrancar caroço. Deus vai arrancar caroço. Através dessa oração. A sua vida não vai ser mais a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem fala é o Senhor. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Todos que estais cansados. E oprimidos. Eu fujo e lhe viarei. É Ele que fala. Todos que estiverem cansados. Vem. Tem sede? Vem. Porque a água que lhe dá. Nunca mais você vai ter sede. Glória a Deus. Olha. Não temas. Não temas. Porque se você não temer. O general vai na frente. Quebrando a fluta. Barreira. Tudo Deus põe no lugar. Viu? Por isso que Ele diz. Ei. Vinde a mim. Todos que estais cansados. E oprimidos. Eu fujo e lhe viarei. Viu? Quer vir após mim? Ele falando. Tome a sua cruz. E siga a mim. É desse jeito. O evangelho. É você. Renunciar você mesmo. Você quer renunciar você. Quando você renuncia você mesmo. Você vai. Aleluia. Caminhando. Jesus vai na frente. Você vai caminhando. Porque Jesus falou. Renuncie você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Se você é fofoqueiro. Para de fofocar. Porque você tem que renunciar você mesmo. Se você não renunciar você mesmo. Você continua fofocão. Você continua falando mal da vida dos outros. Você continua só dando praga. E Deus não chamou você para jogar praga. Não. Deus chamou você e foi para você abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui. Aqui na terra. Você está aqui na terra. É pra gente abençoar. A gente abençoar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você está no chão. Mas a partir de hoje. Deus vai te levantar. Pegar nas suas mãos. Levantar pra você. Levantar você. Como um vaso escolhido. Viu? Foi assim que ele fez. Aleluia. Ele fez isso com Paulo. Paulo era um homem ruim. Matava os crentes. Entrava dentro de casa. Ajudava os crentes. Mas um dia. Deus transformou a vida de Saulo. E colocou seu nome Paulo. Deus quer transformar a sua vida. Em nome do Senhor. Por isso que ele diz. Quer vir após mim? Anegue a si mesmo. Uh. Eu compro e não pago. Mas quando você tem que aceitar Jesus. Você tem que comprar e pagar. Porque a vida do servo de Deus. Tem que ser uma vida reta diante do Senhor. Aleluia. Eu posso comprar e não pagar? Pode. Eu posso fofocar? Pode. Eu posso mentir? Pode. Eu posso mentir? Pode. Mas você só não pode entrar no céu. Porque no céu só entra lavado e gemido pelo sangue de Jesus. Estou falando a verdade. Está doendo? Se estiver doendo, se conserta. Põe a tua casa em ordem. Porque se tu colocar a tua casa em ordem. Eu tenho certeza que o general Jesus de Nazareth. vai entrar com providência na tua casa, na tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dá mais um tempo. Não sai daí não. Porque daqui a pouco eu vou orar. Eu vou orar em nome de Jesus. Viu? Essa doença. Essa doença. Essa quebre. Vai sair da tua casa. Essa palavra contrária. Vai sair da tua família. A tua família não vai morrer, não. Porque Deus vai guardar. Se você confiar nessa palavra. Deus vai dar vitória. A sua vida. A sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Porque aqui em Mateus tem uma lição. Que o meu Deus deu aquele leproso. Viu? Aquele leproso ali não tinha solução. Para a sua família. Para a sua casa. Perdeu tudo. Amigos. Vizinhos. Ele ficava junto com os leprosos. Viu? Mas no dia que teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele ficou limpo. Ficou limpo. Em Lucas capítulo 17. Nós vemos lá. Dez leprosos. Dez leprosos. Todos estavam de lepra. Viu? Mas sabe o que aconteceu? E o que eu acho muito lindo. Que o meu Deus. Só mandou. E aquele leproso. E o sacerdote. Vai o sacerdote. E apresenta. No meio do caminho. Aqueles dez leprosos. Já estavam curados. Que palavra gloriosa desse Deus. Esse Deus é grande e tremendo. Ele está aqui. Aleluia. Para dar vitória. A sua igreja. O seu povo. Sabe o que aconteceu? Dos dez. Só apresentou um. Para agradecer a Deus. Nós fomos ingrato. Nós viemos para a casa de Deus. Deus abençoou nossa vida. Depois que nós ficamos abençoados. Nós não viemos agradecer a Ele. Aquele homem veio glorificando a Deus. Dando glória a Deus. Porque ele sabia que aquela lepra não tinha solução. Ele não tinha nada. Mas ele vinha agradecer a Deus. Viu? Dez leprosos. Os nove. O tanto que Jesus falou. Cadê os nove? Cadê os nove? Os nove desapareceram. Viu? E eu vou dizer para você. E esse homem que voltou. Se eu falar para você. Você não acredita. Mas pode acreditar. Esse aí. É o quê? Era um homem que não fazia parte do povo de Deus. Viu? Era um homem que não fazia parte do povo de Deus. É desse jeito. Muitas das vezes. Aqueles que se acham que são. Não são. Aqueles que você pensa que não são. São. Porque Deus levanta as coisas que não são. Para confundir as que são. Viu? É desse jeito. Eu quero profetizar na tua vida. Daqui a pouco eu vou orar. Eu estou aqui com a unção de Deus. Tremendamente. Eu vou fazer uma oração. Em nome de Jesus. Não sai. Já estou terminando. Já estou terminando. Mas eu tenho que falar para você. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Não foi dez que estava leproso. Porque só apareceu um a Jesus Cristo. Para agradecer. Viu? Quantas pessoas recebem a cura. Viu? É para você que eu estou falando. Tá? Recebe a cura. Viu? Porta de emprego. Vai fechada. Deus abre. Sim. É para você que eu estou falando. Você vai agradecer a Ele? Não. Você some. Desaparece. Você só aparece para estar perto do Senhor. Quando você não tem nada. Quando Deus te abençoa. Você desaparece. Cadê os nove? Os nove. Cadê os nove? Só vem um agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Viu? Gentil. Gentil. Não fazia parte. Viu? Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus quer abençoar a sua vida. Viu? Esse que apareceu. Viu? Era um homem. Era um homem. De Samaria. Não fazia parte do povo de Deus. Era gentil. Então nessa noite. Ou nessa manhã. Ou nesse dia tão glorioso. Deus está dizendo para você. Vem agradecer. Porque Deus está curando vidas. Aqui no Brasil. Deus está curando agora. Sinto pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Receba a cura. Como aquela mulher do fundo do sangue. O toque de Deus. Ela recebeu a cura. Receba a cura nesta noite. Ou nesta manhã. Seja que hora for que você assistisse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Receba a unção de Deus. Aleluia. Coragem. Levanta. Põe assim. Põe a tua casa em ordem. Se for colocar a tua casa em ordem. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. O teu casamento. Eu vou orar pelo teu casamento. Eu vou orar pela tua família. Eu vou orar. E Deus vai trabalhar. Deus que fez os céus e a terra. Não mudou. Continua o mesmo Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que vai ter dois trabalhando. Um vai ser arrebatado. E o outro vai ficar. Vai ter dois na cama. Um vai ser arrebatado. E o outro vai ficar. Deus está preparando essa igreja. Sabe por que está acontecendo essa enfermidade no mundo? É Deus preparando você. Você que está distanciado de Deus. Venha para os braços do Senhor. Porque em Isaías capítulo 59. E o verso primeiro. Esse que a mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. É nesses ouvidos gravados que eu não posso ouvir. Ele está ouvindo. Teu clamor. Ele está ouvindo. Aleluia. O clamor. Da igreja. A igreja tem que se levantar. Se levantar. Se levanta. Glorificando. Dando glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Viu? Em Isaías. Que lindo o versículo. Isaías 61. Hein? Hein? Deus é um Deus bom. Um Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto desse Deus. Porque esse Deus ainda liberta os cativos. Pessoas que estão nas mãos do inimigo. Na mão de Satanás. Nessa noite. Ou seja, nesse dia. Deus está te levantando. Viu? Tirando você dessa sarjeta em nome de Jesus. Levanta. Viu? Deus não te chamou para você ser dominado. Pelo cigarro. Dominado. Pelo cachaça. Não. Deus chamou você para você dominar. Não ser dominado. Quantas pessoas dominaram? Não. Deus te colocou para tu dominar. Não ser dominado. Seja liberto. Em nome de Jesus Cristo. Eu que Lucas. Capítulo 19. Zaqueu. Aleluia. Um homem publicano. Um homem cobrador de imposto. Um homem que era ladrão. Jesus se eu tiver roubado. Quando ele teve um encontro com Deus. O coração abriu. É desse jeito o evangelho. Aleluia. Quando ele teve um encontro com Jesus. Aleluia. Oh, homem. Oh, glória a Deus. Jesus vai passar. Ele não podia ver Jesus. Porque ele era pequeno. E ele foi para um local que era muito ruim. Era um pé de árvore que tinha espinho. Ele foi lá e subiu em cima. Porque ele disse assim. Se eu subir em cima. Eu vou ver Jesus. Mas quando Jesus chegou. Olhou para cima e ele falou. Desce. Desce. Desce, Zaqueu. Porque hoje me convém aposar na tua casa. Ele desceu. Recebeu Jesus. Levou para a sua casa. Levou para a sua casa. E as pessoas ficam murmurando. Dizendo. Como é que pode levar comer na casa de pecador? Não acredito. Vou dizer para você. Glória. Esse homem teve um encontro com Deus. Sabe o que ele teve um encontro? Ele disse. Se eu tiver roubado os povos. Eu vou devolver. Fiu. Esse teve um encontro com Deus. É dessa maneira. Quando a gente tem um encontro com Deus. Nós temos que abrir o nosso coração. Fiu. Aquilo que a gente fazia de ruim. Nós temos que fazer de bom. Faça que é bom para Deus. Deus está querendo levantar uma igreja diferente. Levanta agora. A partir de agora. Tenha uma visão. Uma visão. Que visão é esta? Fez o mal para você? Continua fazendo o bem. Porque Jesus fala que nós temos que fazer o bem. Não fazer o mal. Aleluia. Glória a Deus. E Deus teve um encontro com o Zaqueu. E Deus quer um encontro com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer entrar na tua casa. Porque operando, meu Deus, ninguém vai impedir na tua vida. Sabe por que você não foi até hoje? Porque Deus está dando livramento a você. Então, é noite ou de manhã, seja de que hora for, de salvação. Que você está ouvindo esse vídeo agora. Levanta as suas mãos onde você está aqui. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Eu vou orar. E Deus vai libertar vidas. Agora, em nome de Jesus, eu sinto esse Deus Todo-Poderoso trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Trabalhando para o seu povo, para a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. E através dessa oração, a sua vida vai ser mudada. Eu vou orar. Viu? Vou fazer a primeira oração. Por libertação. Eu vou fazer outra oração. Sabe para quê? Outra oração. Para Jesus curar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você aí, onde estiver. Jesus, onde você estiver. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar. Deus vai te levantar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Essa casa. Esse homem, Senhor. Liberta, Senhor, das drogas. Liberta, Senhor, da prostituição, Senhor. Liberta esse homem, Senhor. Liberta essa mulher. Liberta essa criança. Liberta essa moça. Essa adolescente, Senhor. Guarda agora. Vai repreendendo agora. Todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Receba a vitória. Eu quero fazer outra oração. Você que está enfermo. Aleluia. Através dessa oração, você vai receber a sua cura. Em nome de Jesus. Eu não curo. Ninguém cura. Igreja não cura. Mas Jesus cura. A oração da fé salvará o doente. Está inscrito em Tiago, capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Pode ler lá que você vai ver. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso. Eu entrego nas Tua mãos agora, Jesus. Todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Infermidade. Vai saindo agora. Dessa vida. Vai saindo desse corpo. Vai saindo agora. Todo o mal. Câncer. Eu quero te ordenar agora. Em nome de Jesus Cristo. Vai saindo dessa casa. Senhor, toma o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Toma esse mundo nas Tuas mãos, Senhor. Toma o governante. Põe o Teu anjo, Pai. Com a espada desembainhada. Quebrando todo o laço. Toda a barreira. Espírito Santo. Trabalha de forma especial, Senhor. Aleluia. Nesta hora. Vai visitando agora. Pessoas que estão nos hospitais. Senhor, vai visitando os médicos. Os enfermeiros, Senhor. Toma agora na Tua mão agora. Repreenda agora. Todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo. Eu quero invocar agora no Teu nome, Jesus. Coloca pro terra agora. Todo o mal agora. Vai visitando agora. Para São Paulo inteiro. Espírito Santo. Eu entrego nas Tuas mãos agora, Senhor. Cada hospital. Vai repreendendo agora. Todo o espírito do engano. Que tem se levantado contra o Brasil. Põe pro terra agora, Senhor. Repreenda agora. Todo o demônio, Senhor. De enfermidade. Vai saindo agora. Em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora. Vai pro inferno. No lugar que Tu veio. Volta. Bate retirada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Agora. Eu quero ordenar agora. Toma a minha casa. Toma os meus filhos. Toma os meus netos. Meus amigos. Toma agora o Teu povo. A Tua igreja. O meu pastor presidente. A minha pastora. Senhor, toma os diáconos. Toma os diaconistas. Senhor, toma o Teu povo. Guarda a Tua igreja. Guarda o Teu povo. Eu quero Te agradecer, Senhor. Porque eu sinto a Tua glória. Eu sinto o Teu poder, Senhor, neste lugar. Eu sinto a Tua glória. Oh, Pai querido. Vai colocando por terra agora. Todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Vai recebendo a vitória. Vai recebendo a graça de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai. Obrigado. Eu Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. E compartilhe, viu? Em nome de Jesus. Manda para o seu parente, para o seu vizinho. Manda para todos. Porque Deus tem uma palavra. E eu agradeço a sua oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.